Oi, seja bem-vindo ao canal do blog Mudei Tinei, eu sou a Ana Paula e hoje nós vamos ter resenha. E a resenha de hoje é desse livro aqui, eu vou colocar a carta aqui do lado para ficar mais fácil, que é o Mude ou Morra. Tudo o que você precisa saber para fazer crescer seu negócio e sua carreira na nova economia. E aqui nós temos dois autores, que é Renato Mendes e Rony Cunha Bueno e a editora Planeta Estratégica. Já li alguns livros da editora Planeta. Não lembrava de ter publicação nessa linha. Então, gente, vamos ver aqui. O livro tem 158 páginas, ou seja, é um livro curtinho, ele tem a diagramação muito bacana, muito confortável, por ele ser maiorzinho também, fica mais confortável, não fica um livro apertado. E uma leitura, e a página amarelinha, que eu adoro, que é bem mais confortável. Acho que já falei isso três vezes. Mas, enfim, é um livro fácil e simples de ler, que eu acho isso muito importante. Aqui nós temos um pouquinho sobre os autores, vou falar rapidamente sobre eles. O Renato Mendes, por que eu comprei esse livro, gente? O Renato Mendes esteve aqui em Valadares, na palestra. Ele foi o último palestrante do evento de seminário de marketing digital, o Reloaded. E aí, a gente até teve no final, conversou um pouco, só que ele não tinha livro para comprar autografado, ele tinha que comprar à distância mesmo. Então, o Renato Mendes, você está me devendo um autógrafo. O livro eu já comprei. E aí, aqui fala que ele é sócio da Orgânica, que é uma aceleradora de startups, que o Rony também é sócio com ele lá. Ele é professor de pós-graduação e colunista na época negócios. E tem mais de 17 anos de experiência com marketing. E o Rony, ele é fundador orgânico e reconhecido no mercado por sua visão à frente do tempo. Foi um dos responsáveis pela fase que pivotou a Netshoes. O que acontece? Os dois são muito conhecidos, pelo que eu entendi, por ter feito a Netshoes virar o que a Netshoes é hoje. E aí, nesse livro, vamos falar sobre o livro em si. O que eu achei? Eu preciso confessar que no começo, até tipo a página 50, eu não estava gostando. Sabe por quê? Uma, porque eu fui na palestra dele, então a sensação de que eu tinha, e em partes não é só sensação, tem coisa que ele fala na palestra, que é o começo do livro. Então, eu estou tipo assim, tá, e aí? Que hora que eu ponho a novidade? Tá, isso aí eu já estou sabendo que você já me contou lá na palestra. Então, no começo, só que eu, por vezes, não vim insistir. Eu falei, não, peraí, vamos ter fé e tal. Vale a pena continuar. E aí, que eu entendi também o porquê que eu estava tão assim com o livro. O que que acontece, gente? A gente precisa contextualizar algumas coisas aqui. Eu sou formada em administração, eu tenho formação em Marte, eu trabalho em quanta comunidade. Eu vivo aqui em YouTube, Instagram, blog, já escrevi livro. Então, assim, eu já estou com uma experiência que um livro desse, ele meio que resume isso tudo. Então, talvez realmente o livro não tenha sido totalmente novidade pra mim, apesar de que tem alguns índices que ele falou que eu ainda não tinha visto falar exatamente. Só que, pra mim em si, ele foi tipo um resumão. É tipo, vai fazer seis, sete anos que eu formei, vamos relembrar aqui a faculdade de administração aplicada à nova economia. Então, por que que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, você fala assim, Ah, né, Paula, é muito bom o livro? Sim, é muito bom o livro. Principalmente se você não estudou gestão como eu. Se você não trabalha na área, se você... Sei lá, qual seja o seu ramo, se você vende pipoca, ou se você enche balão pra festa. Eu acho assim, que a vantagem desse livro principalmente é essa. Porque ele traz os conceitos, ele faz tipo um resumão pra pessoa, pelo menos pensar, falar da caixa e falar assim, Gente, peraí, eu sou uma empresa, eu tenho funcionários, as pessoas têm que ter propostas, a gente tem que ter um porquê pra fazer as coisas, e a gente tem que estar pronta pras mudanças. Porque o trem tá assim, ó. O Uber hoje é sucesso, acabou com os táxis, daqui a pouco a gente pode ter alguém que vai acabar com o Uber, e a gente não sabe. Porque a Kodak achava que ela ia vender filme e fotografia de câmera, câmera de filme, o resto da vida. Então assim, eu acho que eu já contextualizei, já falei a resenha toda, mas enfim, vamos voltar aqui pro livro. Ele tem três partes do livro. Parte 1, que fala da nova economia, que é justamente explicar essa história toda que o mundo mudou e tal. Parte 2, empreendendo na nova economia, falando sobre a questão do propósito, de envolver os funcionários, de contratar funcionários que façam sentido, e que estejam dispostos a seguir a mesma caminhada que você, e para quem é funcionário, a sensação de dono. Porque assim, gente, a gente tem que cuidar. Ah, não é meu, mas é o que paga seu salário. Então assim, a gente tem que ter essa visão pequena, tipo, ah, dante seu padrão, estou aqui comprando no horário. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Talvez só a empresa que você trabalha a falência, você vai ficar desempregado. E a parte 3 é a gestão de uma empresa da nova economia. E aí a parte que eu gostei muito, porque ele começa a pincelar várias ferramentas, inclusive ele falou do... Eu acho que ele... Ah, tinha que falar até um pouco antes de um modelo canvas de negócio. Por isso que eu estou falando, ele mostrou o modelo canvas de negócio. Eu tenho um livro... Deixa eu até pegar ele aqui. Inteiro, só falando disso. Por isso que eu falei que tinha algumas horas, que eu estou assim, gente, mas será? Mas... Ele conseguiu apresentar em essência aqui. Então, tipo assim, a pessoa viu isso aqui, despertou curiosidade, vai ver que existe, vai pesquisar mais, vai ver... Por aqui já dá para poder aprender bastante coisa. Volta a barriga. Então, o que que acontece? Uma outra coisa que eu gostei... Então, se ele vai... Eu estou meio desprezada nessa resenha, mas enfim. Ele vai colocando ferramentas e dicas e passo a passo assim, que eu achei que ficou muito bem estruturado. E uma coisa que eu gostei também, às vezes tem uma figura, uma gravura, mas muito pouco, tá? Não é um livro daqueles que eu gosto, que tem essencialmente design diferente, não. Mas uma coisa que eu achei legal, é porque é o seguinte, eu não sei se todo mundo que sabe, eu já fiz um vídeo falando dos meus hábitos de leitura, em que eu vou... Eu tenho um caderno, que na minha idade já está no terceiro ou quarto caderno, em que eu anoto os melhores trechos dos livros, que é uma forma de tanto eu estudar, quando eu não tenho um livro desse tipo, quanto para revisar aqueles livros que tem personagem, que a gente fica apaixonada, alguma fala e tal. E aí, com esse livro, eu não precisei ficar anotando no marcador o que que eu ia anotar, porque ele tem alguns trechos que ele é negrito. E era exatamente os... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas ele tem uns trechos que é negrito. E sério, era exatamente os trechos que eu falava assim, caramba, é isso aqui que eu ia marcar para anotar. Então, assim, o livro, ele é tão... tão bom que ele mesmo já dá um destaque naquilo, tipo, dentro dessa página aqui, a essência é essa daqui, sabe? Então, assim, é um tipo de livro que... Sério, dentro da área de gestão, se alguém me pedir recomendação, vai estar na lista. E eu sempre recebo pedidos de recomendação de livro mesmo, e esse aqui vai estar voltado para a gestão entre os cinco primeiros. Sério, ele resume bem. E ainda vou cutucar, hein? Apesar de ter muita gente nova com cabeça de velha, mas principalmente para quem está há muito tempo saindo da faculdade, que ainda tem dificuldade de aceitar algumas mudanças, que tem 15, 20 anos de empresa, que está precisando adaptar, eu acho que ele é mais importante ainda, porque ele traz a pessoa para a nova economia, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da ideia da resenha. Quem tiver interesse, já vou deixar o link aqui embaixo na Amazon para poder comprar por lá. Caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, aproveita para se inscrever, que todo sábado tem resenha. Todo sábado que eu tenho livro para ler, que eu tenho livro para gravar, né? Mas eu sempre faço resenha, eu não misturo vídeos com vários livros, eu faço resenha de cada livro, então sempre tem resenha, que é o sábado. Às terças-feiras tem vídeos especiais de ligado à leitura também, fala escritor, perfil literário, textos em livros, então sim, se inscreve aqui no canal, que tem um conteúdo literário muito bacana. E eu misturo de tudo um pouco, então só é recomendação para todas as áreas, não vai ser para você, vai ser para o seu tio, vai ser para a sua sobrinha, por aí vai, beleza? Compartilha com seus amigos se você acha que tem mais gente precisando mudar ou morrer. E deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.